DJ Russo, não dá É o GM do beat, emplacado Então joga na roleta, deixa rodar Se é só te bater, green aparecer É fato, nós vai estourar Então joga na roleta, deixa rodar Se é só te bater, green aparecer É fato, nós vai estourar Tiraram minhas paradas, meus foguetes Meus brinquedos, minha casa De repente eu vi os cara em bicar Era bem cedo, procuraram e não acharam Tentaram de tudo pra atrasar Mas hoje é justo e quando tem que ser, será? Mas pode pá, só pra roucar Na cara deles eu saquei a velar A goma zera na roã que eu vou sacar Tem tanto quarto que eu nem sei se vou usar Mas é assim mesmo Mais uma bela que os playboy tem que aturar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Então joga na roleta, deixa rodar Se é só te bater, green aparecer É fato, nós vai estourar Então joga na roleta, deixa rodar Se é só te bater, green aparecer É fato, nós vai estourar Tiraram minhas paradas, meus foguetes Meus brinquedos, minha casa De repente eu vi os cara em bicar Era bem cedo, procuraram e não acharam Tentaram de tudo pra atrasar Mas hoje é justo e quando tem que ser, será? Mas pode pá, só pra roucar Na cara deles eu saquei a velar A goma zera na roã que eu vou sacar Tem tanto quarto que eu nem sei se vou usar Mas é assim mesmo Mais uma bela que os playboy tem que aturar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Então joga na roleta, deixa rodar Se é só te bater, green aparecer É fato, nós vai estourar Então joga na roleta, deixa rodar Se é só te bater, green aparecer É fato, nós vai estourar Paxi, eu tô em céu, sete do buzeira Nós fizemos fofinha E aí, quem foi pisando? Taca mais uma na pista Pinta, pinta, pinta